Vamos falar também sobre o fato de ontem, lá em Camboriú, onde vitimou fatalmente o Alexandro Camilo Gevenca. Ele estava trabalhando como eletricista em um prédio ali do centro da cidade e acabou eletrocutado em um ar-condicionado. Infelizmente, ele estava trabalhando nesse ar-condicionado e acabou falecendo. O Terente Rodrigo Chardon, comandante do Corpo de Bombeiros, você estava lá porque é perto de onde você mora e você pode relatar mais esse bate-papo que vai ter e sobre o fato de ontem, Caleb. Exatamente, Adilson. Ontem, no período da tarde, tinha uma programação especial do Corpo de Bombeiros da cidade, lá na Praça das Figueiras. E aí, os bombeiros permaneceram durante todo o dia lá e daqui a pouco eu vi uma ambulância bem em frente à prefeitura, me aproximei e perguntei ao Corpo de Bombeiros o que estava acontecendo. Segundo o relato deles, um homem que estava trabalhando por volta de uma hora da tarde, foi a última hora que foi conversado com ele, os contratantes para a instalação de um ar-condicionado, de um sistema elétrico, não viram mais ele durante a tarde e quando foram fechar os estabelecimentos comerciais que ficam bem em frente à prefeitura da cidade de Camboriú, esquina com um banco que fica na localidade ali, e eles subiram, então, lá no teto para saber como ele estava, o que estava acontecendo e quando chegaram até lá, o homem estava morto. Então, chamaram os bombeiros que estavam bem próximos à praça ali, que já estavam terminando a programação especial com alunos de escolas públicas, as escolas particulares do município e conseguiram constatar o óbito deste rapaz de 27 anos, morador do bairro Monte Alegre, inclusive, para retirar o corpo dele, a Dilson de Souza, lá do teto, lá de cima do prédio, tiveram que fazer um rapel, então, utilizaram aí de uma estratégia para poder repassar o corpo ao IML e a perícia também que fizeram o reconhecimento deste rapaz que acabou morrendo, né? Vamos acompanhar o vídeo. Tem informação, é isso? Vamos acompanhar o vídeo. O vídeo que você fez ontem. Vamos lá, tem mais um, né, dele descendo, inclusive. Vamos lá. Essa situação aí, como que foi o atendimento a essa ocorrência? Na verdade, nós fomos acionados por uma vítima a princípio de choque elétrico. E, chegando no local, realmente se tratava de uma vítima que acabou sofrendo um choque elétrico. Pelas informações que a gente teve, isso já deve fazer mais ou menos em torno de seis a sete horas. Ele já tinha sinais óbitos, sinais evidentes de óbito, né? Realmente, ele já estava há algum tempo naquela situação ali. A vítima estava em cima, em cima da edificação, que tem dois pavimentos, três pavimentos, e já estava em decúbito dorsal. A gente chamou o IML para fazer as verificações e depois realizamos o resgate da vítima pelo lado externo da edificação. Ele tinha algum equipamento individual, o IPI, né? Na verdade, ele não estava utilizando o IPI mais adequado para esse tipo de trabalho em altura, que é o cinto. O cinto e a amarração em um local adequado. Na verdade, ele estava sem esse material. O único material que ele tinha era realmente material de eletricista. E outro problema também é que não tinha ninguém com ele. Ele realizou esse serviço sozinho. Esse serviço deve ser realizado sempre, no mínimo, em duas pessoas, para que quando aconteça alguma coisa dessa, a outra pessoa possa chamar apoio, chamar socorro. O que não aconteceu, tanto que só foram sentir a falta dele seis, sete horas depois. Tenente Rodrigo Chardon, que falando com o Caleb ontem à noite. Nós estamos em contato com o Everton Souza, que é técnico em segurança do trabalho, que também pode nos dar mais informações. Bombeiro voluntário que estava lá, inclusive. E pode dar mais informações sobre este acidente. E, claro, sobre as técnicas de segurança que deve-se ter em momentos como este. Everton Souza, bom dia. Bom dia, Caleb. Bom dia, Dilson Souza. O que podemos relatar em relação a este fato? E quais as prevenções que temos de ter para que isso não venha a acontecer novamente, Everton? Bom dia, Caleb. É, Caleb. Ali, o caso daquela vítima de ontem, então, está sendo um pouco comum aqui na nossa região de Camboriú, né? Os trabalhadores não estão usando devidamente os EPIs. A vítima de ontem seria uma dessas que não estava com o cinto de segurança, não estava com o sapato de segurança. Ele estava, né, irregular pelas normas de segurança. E sem um acompanhante para estar ali auxiliando ele, se precisasse, no caso. Hoje a norma lá obriga isso, né? E foi o que ocasionou aquele fato ali, foi isso, esse fato. Mas, assim, Camboriú, ele está com outros, né? Eu tenho acompanhado o fato da situação em Camboriú. A gente vê que tem essa falta de concentração dos trabalhadores, né? Quanto ao uso do EPI, né, adequado que a norma está cobrando, né? E que foi onde o fato de ontem, né? Perfeito. E quem é que tem que fiscalizar isso, Everton? Quem é que tem que acompanhar os trabalhadores que estão realizando, eventualmente, qualquer tipo de trabalho que é necessário ter o equipamento de segurança e que não está fiscalizando? Olha, Calabro, hoje nós temos vários órgãos que fiscalizam, né? Temos o CREA, de Balneário e Camboriú. Aí temos o pé de trabalho também de Florianópolis, né? Que são os autores fiscais que fazem a nossa região aqui. Mas, então, nós próprios, segurança do trabalho técnico, estamos nos acompanhando, tipo, no meu caso. Eu ando por Camboriú nas obras e eu sempre fiscalizo, sempre especializo, eu denuncio quando é um caso muito perigoso. A gente está denunciando, está com os trabalhadores, com os patrões, a vir fazer o curso, preparar esses trabalhadores, né? Não soltar eles a fazer o serviço sem preparo, né? Que hoje a norma cobra. Então, a gente vê que isso daí está tendo... Essa falta de fiscalização é torturística. Tanto que, hoje, obrigatoriamente, ele teria que ter um curso, né? E o trabalhador, que foi o fato de ontem, não tinha curso nenhum. Então, é bem complicado isso aí. E a falta de fiscalização é o que acontece. E o próprio empregador, né? Deve, já antes de liberar o contratado para realizar o serviço, eles perguntaram se ele tem a capacitação, o equipamento todinho. Se não, infelizmente, tem que contratar uma outra pessoa. Não pode permitir. Às vezes, o... Ah, mas, ó, vou fazer um preço mais barato para ti, aquela historinha toda, e acaba causando uma tragédia, não é, Everton? É, é bem isso mesmo. O que acontece é, no caso, hoje, um trabalhador capacitado com o curso, NR35, trabalha em altura, NR10, que é o carro elétrico dele ali, ele vem com uma carga horária, ele já vem com uma técnica, né? E se torna o serviço um pouco mais caro. Mas aí, a pessoa que contrata, muitas vezes, quer baratear isso daí, pega aquele cara que não sabe, não tem curso, e acontece o que aconteceu ali, né? Eu, 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 eu... Obrigado, Everton Souza, técnico de segurança do trabalho, pelas explicações aqui no nosso Bote à Boca, no trombone. Um bom dia para você. Bom dia, cara, obrigado aí pelas informações. Nós estamos aí, estamos andando em Camboriú, fazendo o postinho para, né, para conseguir ver o pessoal, estamos dando curso, e estamos aí, beleza? Já. Obrigado.